Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilos? Vamos para mais um vídeo do canal aqui, beleza galera? Estamos aí mais um dia aí, vamos ali mexer ali agora, ver se eu começo a dar uma limpeza da cabine ali Estou mexendo naquela parte de aberto ali, beleza? Pintei as rodas dianteiras ali, o para-choque, o para-lama ali Dei só uma baqueada ali, beleza? É isso aí galera, é... Eu agradecer as palavras de incentivo aí da rapaziada aí E o que nos motiva é isso aí, as pessoas estão nos incentivando aí Estão nos dando apoio e força, entendeu? E... Da mesma forma que venham pessoas dando apoio, dando incentivo, dando... Um apoio de moral para a gente aí em palavras Tem muita gente que gosta de criticar também, né galera? É foda, é complicado, mas eu não dou muito ibope não Igual ontem eu falei sobre isso e... Já veio um outro... Criticando, né? O cara falou assim... Te deu 3 mil nesse caminhão Aí eu... Peguei e coloquei lá Você tá de brincadeira, né? Cacaca, brincando Aí o cara comentou embaixo Falei, não, tô brincando não, vou comprar esse caminhão aí pra me vender pra sucata Que você tá achando que 3 mil tá caro? Tá barato? Tá caro demais Que eu vou comprar esse caminhão pra vender pra sucata Esse caminhão seu não vale nada Não tem... Não tem mecânica, não tem... Não tem carroceria, não tem nada A parte elétrica ali O caminhão foi desligado Por quê? Tá aqui as fias asadas tudo soltas Aqui tá bagunçado Sabe por quê? Porque eu tirei o painel pra... Pintar aqui esse painelzinho Por isso que tá tudo desmontado lá dentro da cabine É... Tirar um pouquinho daqui esse fio lá Que é muito fio Fio solto Isso todo carro, todo caminhão tem Não adianta o cara vir... Querer criticar sobre isso Não mecânico Todo meu caminhão tá bom Eu comentei lá que eu preciso regular a válvula Preciso regular a válvula Mentir pra vocês não Me dá uma reguladinha Desde quando eu põe esse caminhão Eu não regulei a válvula dele Todo carro, todo caminhão, todo veículo Precisa regular a válvula um dia É... O cara falou que minha carroceria não presta Desde quando eu comprei meu caminhão Eu trabalho com ela Tá ruim? Tá ruim, mas dá pra trabalhar Não dá pra carregar carga de peso Nem gosto de carregar 14 Essas coisas assim Não dá pra arriscar Mas dá pra trabalhar Tranquilha Trabalhei sempre que esse caminhão Eu carreguei 12 toneladas nele já E o cara vem me dar uma dessa aí Falar um trem desse aí Caixa do meu caminhão Igual vocês sabem Eu peguei uma Eu troquei a minha Abaixo de troca dessa aí Filé toda revisada O diferencial do meu caminhão é novo Já abri a tampa ali Ele é novo Dois semi-eixos novos que eu coloquei Agora tinha quebrado aquela outra vez De 13, 3, 0 Eu peguei a bateria nova agora Já fiz bomba dele E aí vem os caras pra querer desanimar o si Mas Isso é só detalhe né galera Quanto mais a pessoa critica Mais Dá força pra nós tentar levantar Pra nós levantar Pra nós voltar Isso é sonho Sonho de criança Minha vontade sempre foi estar aí Eu não caminhão Minha vontade já é estar no carreta Mas Hoje em dia eu já não tenho muita vontade De mais estar no carreta O truquezinho pra mim tá bom Minha condição foi essa Minha condição é essa Entendeu? Quem não tem dívida na vida Todo mundo tem dívida Aí o cara me fala um negócio desse aí Às vezes o cara não tem nem uma bicicleta pra andar Ou às vezes pode até ter Ter de tudo Mas não é feliz Eu sou feliz Tem meu caminhão velho Tem meu carrinho aqui Não é pago Mas Tô pagando É meu Se eu não pagar também Não tem problema Entendeu? O caminhão tá ali quitado e pago Se eu quiser deixar ali parada Apodrecer ali eu deixo Pra mim não faz diferença nenhuma Entendeu? Agora os caras fazem uns comentários desse E acham que vai nos Nos jogar pra baixo É igual eu assisto muito canal aí do Léo Gambiarra Assisto Vandelei Ribeiro Entre outros canais aí Galera pequena Assim tem pouco Pra poder investir E vai fazendo o que pode E vai fazendo o que pode Vai arrumando Igual o caminhãozinho do Gambiarra Tá ficando top O jacarézinho dele Lindo demais O Vanderlei vai lá e faz o que ele pode A mão de obra é dele Entendeu? Você acha que se os caras não tivessem condição E não tivessem condição De pegar e pôr Pra o caminhão ficar azedo Nós não iam pôr não Ou ter um caminhão novo É foda só Aí os caras vêm criticar a gente Às vezes o cara pode ter tudo também Pode ter Às vezes o cara é empresário É outra coisa Mas às vezes De alguma forma O cara não é feliz Eu penso assim Eu assisto o canal de todo mundo Ou eu dou elogio Ou eu dou sugestão Ou eu dou opinião É assim A sugestão Pô faz assim sem assado Vai ser melhor Entendeu? Por que você não coloca mais um balão Igual meu caminhão Falta ali um balão Só um balão só Pôr mais um balão Vai ficar bom Tô dando um incentivo E dando uma dica Entendeu? Aí a pessoa Entra no canal da gente Pra criticar a gente E o crítico É o que mais assiste Não dá pra entender isso Os críticos É o que mais assiste Mas isso é relevante O que a gente faz É só bloquear o cara E seguir a vida E tudo de bom Porque a gente quer Os caras que Não é que só comenta positivo Não Tem vários comentários Pessoas elogiando Dando opinião Pra fazer assim Assado Dá opinião Pra fazer de outro tipo Entendeu? O cara criticar Isso é uma zoação É coisa O cara vem criticar E me jogar Querer me jogar Pra baixo Picho Pô, eu sou feliz demais Só Quem tem Deus Tem tudo Entendeu? Deus na frente Meu filho Deus na frente Nós vai atrás E tudo de bom Não adianta ninguém A gente querer ser melhor Do que ninguém Nesse mundo Não Ele não pode julgar O ser humano Mas é isso aí Eu tenho meu caminhãozinho Véio Sou feliz Não tô trabalhando Não tô não Esperei acertar umas contas Beleza Pra mim Tá voltando Tem algumas coisinhas Pra mexer Bateria Tem pneuzinho ali Queria tirar Que as gambiára Tá meio com medo Ali Que as fiazadas Pintar aqui o painelzinho Pra dar outra mudada Sou feliz Véio Entendeu? Eu gosto de zoar Entro de zoação Não tô nem Mas Tem hora que A gente tem que falar Dá um desabafo Né? Porque assim Crítica pode ser Crítica é bem-vinda Também Véio Mas O cara quer humilhar Você Querer te jogar Pra baixo Aí já é demais Mas é isso aí Desejo tudo de bom Pra você Muitas vezes Muitas pessoas Te desejar O mal em dobro Eu não Te desejo O bem Bicho Que eu possa ajudar Os outros Aí Tiver nas minhas condições Eu ajudo Bicho Comigo Não tem isso não Te ajudei Igual conversa Com vários pessoal Do canal Aí Já ajudei Alguns É Igual o menino Aqui do Que memória Aqui em BH Ali no Glória Ele troca Uma ideia Do Uns incentivos A gente Já foi na casa dele Outras pessoas Que eu posso ajudar Posso estar sem dinheiro O cara Eu vejo que o cara É batalhador Trabalhador E tá precisando Num negócio E eu não garro Eu posso estar Devendo Que eu empresto Mas Mas é isso aí Na vida A gente aprende Nem sempre Tudo na vida É vitória É alegria Sempre vai ter O dia ruim O dia mal Infelizmente Tem que ter Pra gente aprender A gente tem que Passar pelo deserto E Eu tô tranquilo Meu caminhãozinho Tá ali Tô ajeitando Devagarzinho Sem estresse Nenhum Entendeu Tá ali É velho É Tá fácil Pra você Tá Diferencial Tá bom Caixa tá boa Entendeu O motor Tá bom Cabinezinha Tá mais aumentada Dá pra trabalhar Então você Dá pra trabalhar Pneuzinho Tá mais aumenta Vai trabalhar É Eu não Não lixo Não Bicho Entendeu Qualquer mexer Ali mais Tem que trocar As vanas de freio Vou trocar As vanas de freio Um burrinho De freio Ali também Pra ficar Já Ajeitado É isso aí Galé Quem não segue A gente no Instagram É Segue lá Vou deixar na descrição O Instagram Beleza E tamo junto Quem precisar De mim Chama lá No Instagram Direct Lá Que eu respondo Entendeu E o WhatsApp É mais complicado Quando eu trabalho Com aplicativo Tem hora Que chega Muita mensagem Às vezes Não dá pra dar Atenção Bacanizada Entendeu Agora Tá na graça Chamando o direct Lá Eu respondo Eu respondo Eu tô sempre Locando De noite De noite Eu saio Pra trabalhar No parro De dia Eu entro Respondo É No Instagram É mais fácil De estar respondendo Porque o WhatsApp É como eu falei Que César O Instagram Não te atrapalha O WhatsApp Porque chegando Muita mensagem Né Ela está de corrida Então querendo ou não Nenhum Nenhum sentido Acaba Atrapalhando Entendeu É Assim Se eu Soltar o meu WhatsApp É assim Pra todo mundo Aí No Instagram Não Todo mundo Te chamar lá Não vai responder Tô devendo vários vídeos E a rapaziada Perguntou Como é que faz Pra pôr Roda sem câmera Como é que faz Pra pôr Isso que tem que trocar Isso é muito caro Eu não sou entendedor Mas o que eu entendo Eu posso passar Pra vocês Aí Perguntou Várias outras coisas Aí Eu vou estar respondendo Beleza galera São vídeos Mais aí Desabafo Assim Brincadeira Essas coisas Aí eu entro Na zoação Eu gosto de zoar Não tô nem aí Mas Cara Ofender a gente É mais complicado É mais difícil Beleza galera Só um Desabafo Queria agradecer A todo mundo Os novos inscritos Que estão chegando No canal Um forte abraço Vou estar filmando O que eu vou estar fazendo O que eu fiz ali Na verdade ontem Tem as rodas O palachoco O palalama Não dei massa Nem nada É só Passar uma tinta mesmo E eu falo Outro vídeo Beleza Um abraço Tudo de bom galera